Agora vamos falar um pouquinho do Corinthians, então não tem muito tempo para comemorar o título paulista, porque nesta noite enfrenta a Universidade de Chile, lá em Santiago. Entre os possíveis títulos da temporada, o Corinthians já garantiu um, o paulistão. Tem a chance de conquistar o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. E fora de casa, em Santiago, no Chile, o timão chega confiante para a competição continental. Para deixar os chilenos da Universidade de Chile para trás, o timão terá de segurar uma boa vantagem adquirida no confronto em Itaquera, quando fez 2x0 sobre os rivais há mais de um mês. O adversário, a gente sabemos da força, sabemos do conjunto, já fizeram o primeiro tempo, principalmente lá, maravilhoso. Jogaram muito bem na nossa casa, sabemos de todas as dificuldades, mas nós estamos prontos. Sem Pablo e Fagner, Carilli promove a entrada de Léo Príncipe e Pedro Henrique. Jogadores que fizeram um excelente paulistão. Com os clássicos, já tem jogadores experientes e que passam uma tranquilidade maior para os jogadores mais jovens. Acho que a vantagem do 2x0 ficou muito boa para o Corinthians. Muito boa. O Corinthians passa de fase hoje.